Olá, eu sou o Gabriel, e hoje eu vou ser seu técnico de suporte. Bora? Nesse vídeo, vamos falar sobre cadastro de municípios no Dominus. Normalmente, os municípios já estão cadastrados no Dominus e são atualizados automaticamente com as atualizações do sistema. Porém, caso você não encontre algum, ou o governo faça alguma mudança, ou crie algum município novo, e você não encontra o que você está procurando, esse vídeo é para te mostrar como cadastrar. Então, aqui no sistema, vem em Cadastros, Geral, Municípios. Aqui na tela do Cadastro de Municípios, para cadastrar o novo, vamos clicar em Incluir, colocar o nome dele, selecionar AUF, que é de qual estado ele faz parte, vamos colocar aqui Rio de Janeiro, por exemplo, e o código IBGE do município. Esse código IBGE do município, você consegue encontrar lá no Google, pesquisando pelo nome do município e pelo estado dele. Lá nos registros tem o código IBGE dele. Então, você precisa colocar o código e clicar em Salvar. Feito isso, o novo município já está cadastrado e pode ser utilizado nos cadastros do Dominus. Espero ter te ajudado com esse treinamento. Não se esqueça de curtir, compartilhar e também deixar um comentário. Até mais! Tchau! 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 Tchau!